Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já retirou ali E vai ter mais um pedaço pra lá Retirando ali os restos Depois a gente volta E foi nesse momento E nesse momento que a gente tá aqui Registrando aqui a retirada Dos restos mortais Infelizmente do pássaro Mais um pouco ali Mais ali um trecho Meu Deus Foi uma cacetada pelo jeito ali Olha isso Agora eu tô vendo ali Dá pra ver Dá pra ver nitidamente Ali onde a moça Acho que é uma moça Que vai pegar E o rapaz também Então acompanhando aqui Olha Pelo jeito foi no motor É desse momento A companheira inventando bastante aqui Ixi, eu não coloquei o contrapeso Retirando ali os Agora sim E olha lá quem chegou aqui É o helicóptero do Neymar Júnior A gente tava ali Registrando Neste momento Não significa que ele esteja a bordo Hein gente Mas é a aeronave do Neymar Júnior Que vem para pouso aqui Em Congonhas Neste momento Já vem pra um pouso direto lá E tem vídeos aí Desse helicóptero pousando Várias vezes aqui Em Congonhas É uma pena né Foi Uma pena aí O que aconteceu com esse pássaro Infelizmente Ó Ainda tem mais alguns restos Pra lá Pelo jeito Foi algo E a gente vai tentar procurar Nesse trecho Depois do replay de novo Pra ver se A gente consegue identificar O momento exato Que provavelmente Foi uma ingestão Ali dentro do motor Né Porque se tem pedaço Pra todo lado Aí Ó E infelizmente Olha Eles estão em duas pessoas Né Mas é um trabalho É Que tem que ser feito Então as pessoas Não podem E os comandantes Etc Eu entendo Que tem a questão De combustível Etc Mas É importante A retirada total Aí De tudo Da pista Pra evitar Qualquer Incidente Que possa vir Ocorrer Por esses Pequenos Pedaços Aí Né Ó O vento Aqui Tá demais Hein Caracas Foi feia Coisa Primeira vez Que eu vejo Algo Desse tipo Aqui Parabéns Para o pessoal Da infra-era Agiram Rápido E estão Ainda Em busca De Ó Agora Vamos continuar Ali A varredura Tem que varrer Toda a pista E Acredito Que a partir Daí Então Já não Tenha Mais Nenhum Né Resto Portal Aqui Do Pássaro E vamos Ver Um Replay Agora Para ver Se a gente Consegue Identificar O momento Na decolagem Que foi reportado Aí o Birdstrike Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto